11 horas e 7 minutos e a gente começa falando sobre um climão na política. Isso porque o presidente do PT no Paraná, ouvintes, que é o deputado estadual Arilson Quiorato, foi pras redes sociais criticar uma decisão do governo Lula, criticou bastante o modelo de pedágio aqui do Paraná e por fim acabou expondo um racha aí, né? Na visão política do que deveria ser esse modelo. A gente vai conversar ao vivo com a Beatriz Frener. Bea, bom dia pra você. Esse vídeo aí trouxe duras críticas ao modelo de pedágio e vale reforçar o seguinte, surpreende bastante, né? Porque de certa maneira é um modelo de pedágio que foi desenhado com o aval do ministro dos transportes e do governo Lula. Inclusive o Lula, Ratinho e o próprio ministro Renan Filho fizeram aquela fotografia que foi publicada nas redes sociais num clima de afinação tremendo para esse foco do pedágio aqui. Não é verdade? É verdade, Rafa. Bom dia pra você, pro escola, um bom começo de semana pra todos. Olha, tá expondo aí alguns rachas, né? Dentro do Partido dos Trabalhadores, se a gente pega essa relação entre as lideranças aqui do Estado com o próprio governo federal, não é de hoje que a gente tem visto algumas alfinetadas. Dessa vez, então, Arilson Queorato, que é o presidente da sigla aqui no Estado, também deputado estadual, falou a respeito desse assunto. Vale lembrar que ele foi o presidente da frente parlamentar do pedágio, que fazia as discussões na Assembleia Legislativa durante aí alguns anos. Então, ele se sentiu também um certo portador dessa bandeira no cenário político aqui no Estado do Paraná. Imagino que ele esperava um certo protagonismo também quando essas discussões forem, fossem avançadas, no caso, o que não ocorreu. Então, o que a gente viu foi que o Arilson Queorato demonstrou esse racha entre as lideranças estaduais e as lideranças federais. Ele fez um vídeo muito crítico em decisão aí, em relação à decisão do presidente Lula de publicar o edital para as concessões hospedagens aqui no Estado. Na visão do Arilson Queorato, isso é dar o braço a torcer e segue os mesmos moldes defendidos pela gestão do governador Ratinho, da qual os líderes estaduais, obviamente, se posicionavam contrários. Então, o Arilson Queorato interpretou e divulgou no vídeo que é como se o governo federal tivesse cedido e estivesse fazendo apenas a vontade do governo estadual, sem levar em consideração os pontos defendidos pela própria liderança do partido aqui no Estado do Paraná. Vale lembrar que o Queorato, o que ele defende é aquele modelo de pedágio de manutenção, que tem a tarifa no máximo de R$ 5,00, mas exclui a possibilidade de obras, apenas de que o que a gente já tem de rodovias seja ali cuidado pelas concessionárias. O Queorato considera que o Ratinho endossa uma política alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que são as obras de infraestrutura e duplicação das rodovias. O Queorato também alegou que a decisão do governo Lula de entrar com uma espécie de conluio, né? Termos utilizados por ele, com o governo de Ratinho Júnior, pode gerar tarifas ainda mais caras, principalmente por constar no modelo a criação de 15 novas praças de pedágio. Ele disse também que enquanto tem bambu, tem flecha, sinalizando que enquanto houver possibilidades, ele vai tentar aí se colocar contra esse modelo e até mesmo questionar, quem sabe, judicialmente um caminho, né? Para essa duplicação aqui no estado do Paraná, para essa concessão aqui no estado. Então foi um vídeo que ele publicou nas próprias redes sociais, comentou aí algumas situações que dão a entender que ele foi ignorado pela base do governo em Brasília. Vamos acompanhar o que ele disse e daí na sequência a gente volta para analisar juntos. Tive algumas reuniões com o ministro Renan Filho para alertá-lo sobre o risco desse modelo para o Paraná, mas cada reunião que eu tinha, na sequência estavam lá em Brasília. O governador Ratinho, o seu secretário Sandro Alex e as concessionárias com seu alto poder de sedução. Infelizmente o Paraná começa a perder nessa guerra. Tá, e o posicionamento dele, colocou nas redes sociais que o Paraná está perdendo a guerra, sendo que se a gente for ver não existe uma guerra, foi um acordo, né? Entre o estado e o governo federal que chegaram a um senso comum de respostas daquilo que foi pleiteado pelo próprio setor produtivo, pela população durante audiências públicas, o que seria um pedágio adequado. Mas como não é o que ele queria, o que ele considerava adequado, ele tá colocando aí que tá sendo travada uma guerra e se posicionando de forma extremamente contrária. Inclusive se a gente for olhar ali nos miúdos, atacando o próprio governo federal, do qual de certa forma partidária, ele faz parte, né? Rafa e escola. Isso mesmo, Beatriz Frenner, que tem acompanhado, claro, essa história toda de perto. Olha, Rafa, eu vou te falar, o PT do Paraná precisa ajeitar a rota do voo deles com o avião voando, tá? Porque o que os deputados, os integrantes, o próprio presidente do partido expõe agora é muito mais uma crise institucional do partido, dos trabalhadores, do que de fato um, apenas um racha ou uma insatisfação com a decisão do governo federal em apoiar o governo de Ratinho Júnior, ou pelo menos o modelo de pedágio escolhido por Ratinho Júnior e Sandro Alex. Os deputados, eles estão muito mais insatisfeitos por não estar na claque do que com os rumos que o pedágio está tomando. É claro isso, e essa insatisfação do Kiorato tem que ter direcionamento certo. Essa flecha do senhor, deputado, é pro Lula. É nele que o senhor gostaria de atingir. A flecha e o bambu que ele falou ali. A flecha e o bambu. Enquanto houver bambu, estará a flecha voando aqui no Paraná. Ele não tá satisfeito com o modelo de pedágio, mas ele ficou quatro anos diante da frente parlamentar do pedágio na Assembleia Legislativa. Ou faltou política, ou faltou uma decisão, um direcionamento melhor dessa frente. Ou o governador Ratinho Júnior tem uma mobilização política muito melhor do que a de vocês. Então é preciso rever como vocês estão trabalhando. Um dos lados está errado. E eu não sei qual é. Você sabe? Olha, vou dizer o seguinte, o que dá pra perceber é que os embates internos do PT, assim como de outros partidos, né, grandes, acabam vindo à tona. A gente, como, enfim, né, faz a cobertura política, nunca fica triste com esse tipo de situação. Mas você percebe exatamente, os ouvintes estão chamando lá de fogo amigo. A gente chamou de fogo amigo e barra inimigo, né, aqui no estúdio. Porque não é só o Kiorato, por exemplo, aqui no Paraná, que tem críticas a essa aproximação suposta de ratinho, com pelo menos na afinação do pedágio. O Requião Filho, por exemplo, já se manifestou várias vezes no sentido de ter a sensação de abandono. Quem tá na live vai acompanhar, inclusive, um tweet que ele fez lá, bastante irônico, tem uma fotografia do Lula se refrescando numa ducha, assim, mais ou menos, acho que é uma ducha na praia, parece, assim, né? É, parece que ele tá na... Na piscina, assim, na Bahia, se não me engano, essa foto, acho que a gente foi pesquisar e parece que é na Bahia. Então, aí tá lá tomando um banho de ducha e, enquanto isso, ele botou lá, pede música no Fantástico, terceiro ministro de Lula que vem ao Paraná e não avisa a base progressista. Somos oposição ao Ratinho Júnior e me parece que o governo federal decidiram ser situação. Teve o Flávio Dino, a gente teve a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a gente teve também a Margarete Menezes da Cultura, todos vieram aqui pro Paraná e se reuniram com o prefeito Rafael Greca, se reuniram com o Ratinho e aí a oposição toda, nesse sentido, ficou, digamos assim, entristecida, né? O que o Requião fala é que no caso dele não chega a ser uma treta, vou chamar assim de forma descontraída, com o PT, mas com algum núcleo do governo federal. E agora a gente tem o Quiorato nessa questão do pedágio, né? Tinha lá a bandeira do pedágio, fez a frente do pedágio, tinha uma oposição muito grande ao modelo anterior de Jair Bolsonaro, agora o governo, que é do mesmo partido dele, define um modelo e não tá bom porque o Ratinho assinou, é isso. Olha, e vou te falar mais uma coisa, viu? A dor de cotovelo é muito grande aí nessa história toda aí, porque tem muito mais ego cheirando a pedágio do que pedágio cheirando a pedágio. A Rafa falou aí que existem núcleos que incomodam o PT aqui no Paraná. Talvez sim, Zeca Dirceu já se colocou à disposição como um candidato, pré-candidato à Prefeitura de Curitiba e Requião Filho é a mesma coisa. Pra que lado a corda do PT vai puxar mais forte? A gente não sabe, a gente vai esperar o desenrolar da história. O PT a gente sabe que historicamente não faz boa votação em Curitiba. Será que o PT quer mesmo um candidato próprio? Ou apoiar uma coligação? Ou apoiar um outro candidato de outro partido? Então, a insatisfação é muito mais do ego pessoal do que da preocupação com o partido e a evolução que isso vai tomar diante das decisões. Mas aparecer na foto é bom, Rafaela. Aparecer na foto é bom. E eu digo uma coisa, quem é oposição ao PT, por exemplo, eu, se fosse oposição, fosse mala política, se fosse o governador, estaria dando risada. Porque assim, a briga interna, enquanto as coisas estão saindo do papel, né? Estão ali numa discussão, eu tô na foto, eu saindo das coisas, as estão acontecendo, enquanto ficam ali tentando arrumar, enfim, digamos assim, prejudicar um processo que tá em concordância, né? Entre o governo federal e o governo estadual. Daí é isso, vai lá na praça de pedágio, faz vídeo, publica, resta saber se essa ala que tá insatisfeita e vem deixando claro a sua insatisfação com a condição do governo federal, é, dentro, né, afinada com o partido, vai ter algum tipo de retorno. Será que o Arilson Quiorato, o Requião Filho, que venha público, deixar claro, expor aí esses rachas, essas críticas, as decisões do governo federal, em algum momento, vão se sentir ouvidos, vão fazer as pazes desse fogo, amigo? Os nossos ouvintes, inclusive, estão aqui na live falando bastante em relação a esse assunto e é importante que o deputado e a ala petista do governo estadual possa, de alguma maneira, que está no governo, né, na Assembleia Legislativa, possa, de alguma maneira, entender o recado do eleitor ou, pelo menos, do paranaense. De longe, se criticam de perto, é beijo, se beijam. Ó, Leandro Barbosa, obrigado, viu, Leandro? Se a proposta do pedágio incomoda a esquerda, é sinal que é bom, viu? O carroça falando. E o Luciano Diniz também tá dizendo aqui algo sobre o pedágio, mas a gente lê daqui a pouquinho. Agora, 11h18.